Você acredita que meu primeiro ano de vida inteiro Cabe nesse álbum? Será que a gente tira ainda foto como antigamente? Antigamente não tinha celular. Usávamos câmeras que funcionavam com o filme. E o filme era caro, né? Por isso, a gente pensava duas vezes antes de tirar uma foto. E o pior, não dava nem pra ver como a foto ficava. Pra não gastar o filme, costumávamos planejar a foto e quando ia ser tirada. Geralmente em festas, eventos, viagens e quase sempre posadas. Hoje não temos mais a limitação do filme fotográfico. É só pegar o celular e sair fotografando tudo. Nós fotografamos muito e não usamos quase nada. Nós sequer fazemos curadoria das nossas imagens. Curadoria? O que é isso? É o processo de olhar para as fotos e selecionar com uma intenção definida. Hoje, a gente vive com o celular carregado, quase sem memória, com um monte de foto. E aí na hora que a gente vai procurar para alguma finalidade, a gente nem encontra. Mas isso aí é assunto para o próximo vídeo. Agora a gente vai olhar para as nossas fotos em sala de aula. Ainda é comum que dentro da nossa rotina, a gente reúna o maior número de crianças. Segura a atividade e olha para a foto. Esse tipo de registro, ele é mais para comprovar que você fez uma determinada vivência do que para documentar de fato o que aconteceu no processo. Você está com o celular aí na mão? Pega o celular, vai na sua galeria e acessa as suas fotos. Olha bem, presta atenção em tudo. Pause esse vídeo que eu vou te esperar. E aí, já deu tempo de você olhar todas as suas fotos, né? E o que você descobriu? Você tira foto de cima para baixo na sua altura ou tira na altura da criança? Você reúne o maior número de crianças para que todas apareçam na foto? Você pede para a criança olhar para você ou você tenta tirar fotos que apareçam em todo o espaço? Ou você observa, se movimenta, presta atenção no ângulo que você vai usar para tirar essa foto? Pensa, que história que essa foto vai contar? Mas foto conta história? Claro que conta! Toda foto tem uma intencionalidade. Só que para você entender a história que essa foto vai contar, você primeiro precisa ajustar a sua câmera interna. Ou seja, ajustar o seu olhar para uma situação pedagógica. Até mesmo porque maior parte da fotografia depende do olhar de quem está fotografando. Para produzir uma boa foto, nosso olhar requer atenção e presença, observação a partir do olhar do outro, foco e pauta, ação reflexiva e o entendimento de que podemos sair do macro para o micro. Aliás, as crianças já são especialistas nisso, né? Vamos analisar? Essas três fotos aqui são registro da professora Angélica, que trabalha conosco aqui na Rede Municipal. E são três perspectivas diferentes da mesma situação. Nessa primeira foto, a gente tem o olhar de cima para baixo, na altura do olho do professor. Esse tipo de registro, ele traz uma característica de autoridade e de julgamento do educador em relação ao que a criança está fazendo. Nesse segundo registro, a professora abaixou e tirou a foto na altura da criança. O foco nessa foto aqui, por exemplo, está na criança e na situação pedagógica, na interação das duas. Já nesse terceiro registro, trata-se de um plano detalhe. O foco nessa foto está tanto nas estratégias que as crianças estão utilizando para fazer essa comidinha, nos materiais, nos gestos, no movimento. Esse tipo de foto, por exemplo, é ótimo para quando a gente não tem autorização de imagem da criança. E também tem toda essa característica estética, um olhar mais poético para a estratégia que a criança está desenvolvendo. Mas isso aí a gente deixa para abordar num próximo vídeo. A partir da fotografia, a gente colhe um monte de informações. Gestos, mímicas, estratégias utilizadas pelas crianças, interações, a atmosfera do que ocorre no grupo. Mas para capturar tudo isso, a gente precisa planejar a foto. Planejar uma foto? Como eu faço isso? Respondendo algumas perguntinhas básicas. Qual a finalidade do registro? Antes de registrar, você precisa entender como pretende utilizar. Por exemplo, um boletim informativo, apresentação em reunião, documentação pedagógica, planejamento ou redes sociais. Depois, você deve se perguntar qual recurso vou utilizar. Você pretende usar uma câmera ou um celular? Vai precisar de luz adicional? E depois você precisa definir quem vai fotografar. E pode ser você mesmo, algum outro profissional da escola ou educando. Para quem estou registrando? Para responder essa pergunta, você precisa identificar com quem pretende se comunicar. Quem terá acesso a essa foto? E por último, mas não menos importante, devemos nos perguntar como vou divulgar a informação. As respostas para essa pergunta direcionam como eu vou fotografar, auxiliando no enquadramento correto, de acordo com a finalidade do registro. Para uma foto significativa, o mais importante está antes do clique. Está no planejamento, na observação, na escuta e na espera. Devemos nos colocar em meio às crianças com olhar atento, foco e disponibilidade. O ideal é que a fotografia não seja uma ação engessada, mas aberta ao inusitado. Muitas vezes, uma situação ocorre na frente dos nossos olhos. E, se estivermos atentos, a gente consegue capturar essa situação espontânea. E aí, já começou a ajustar sua câmera interna? Que tal se a gente começar a ajustar a câmera externa? Fica com a gente para o próximo vídeo, que a gente vai te dar ótimas dicas. Fica com a gente para o próximo vídeo, que a gente vai te dar ótimas dicas.